Fala pessoal! Seja muito bem-vindo ao nosso canal e hoje dando sequência ao vídeo resposta, eu vou gravar uma dica em resposta ao Jorge Azevedo. Isso mesmo, ele é um seguidor nosso aqui da página, deixou aqui a sua pergunta e eu tô hoje, Jorge, gravando esse vídeo pra você, tá? Pra solucionar essa dúvida que você tem. E você também aí pode fazer como o Jorge. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários a sua dúvida, eu vou selecionar as melhores dúvidas ou aquelas que eu ainda não gravei um vídeo, não gravei uma dica. E lembrando pessoal, muitas perguntas que vocês me fazem nos comentários, eu já tenho vídeos gravados no meu canal. Então assim, procure aqui dentro do meu canal os vídeos, porque eu tenho uma infinidade de vídeos falando sobre limpeza de prótese fixa, limpeza de implantes, dúvidas sobre aparelho ortodôntico, enfim. Pesquise aqui dentro do nosso canal antes de você fazer a pergunta, porque na maioria das vezes me perguntam coisas que eu já tenho vídeos gravados, tá? Então dá uma procurada aí que às vezes a sua dúvida eu já tenho esse vídeo gravado. E dando sequência aqui ao Jorge Azevedo, ele me perguntou o seguinte, eu gostaria que o doutor falasse sobre a higienização das gengivas para quem retirou todos os dentes e usa prótese. E também para falar sobre a limpeza da língua, tá? Antes de qualquer coisa, um grande abraço, Jorge. Obrigado pela contribuição, obrigado por me seguir aqui no canal, por consumir o nosso conteúdo. E quero falar para você o seguinte, Jorge, é muito importante, até mesmo quem já perdeu todos os dentes e que faz uso de prótese, fazer higienização bucal. Mas como que eu faço essa higienização bucal? Que tipos de escova, eu uso creme dental, o que que eu utilizo para higienizar tanto a mucosa, como o rebordo, como a língua, tá? A resposta é a seguinte, para você, toda vez que você for higienizar a prótese, você vai seguir aquela sequência do vídeo que eu já tenho aqui ensinando a maneira correta de higienizar uma prótese removível. E depois, você vai ter que ter uma escova à parte, tá? De preferência, uma escova com cerdas macias ou extra macia. E aí, essa escova você vai fazer a higienização tanto da bochecha para o lado de dentro, como todo o teu rebordo, tá? Você vai utilizar creme dental e vai fazer essa escovação, geralmente em movimentos circulares, pegando toda a tua gengiva, também os tecidos bucais internos, tá? E por final, também a escovação da língua. É muito importante, pessoal, a escovação da língua. Em alguns casos, existe pacientes que têm mau hálito por esquecer de escovar a língua. E ali na língua, acaba acumulando sujeirinha, chamada de saburra lingual, e essa sujeira, ela começa a fermentar e dar mau odor, dar um mau hálito para o paciente. Então, é interessante sempre fazer essa higienização de dentro para fora, como se estivesse varrendo a língua e escovando a língua. Uma outra alternativa também que eu recomendo, se você não quiser escovar a sua língua com a pasta de dente com a escova, existe nas farmácias aí um limpador de língua. Ele é muito eficiente e remove bastante a sujeira. Então, eu também recomendo fortemente você ter um limpador de língua para poder fazer a tua higienização de uma maneira correta, tá certo? Se você também tem alguma dúvida, lembrando, sendo que eu ainda não gravei aqui no canal, deixa aqui embaixo nos seus comentários, tá? Porque você já sabe, aqui nós vamos falar de odontologia de uma maneira fácil, simples e descomplicada, para você entender perfeitamente a dica e o recado. Lembrando que, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Aqui embaixo tem um botão inscrever-se, se inscreva no canal e ao lado tem o sininho. Ative o sininho porque é muito importante para eu te mandar notificações quando a gente lançar vídeos e dicas novas, tá ok? E se você curtiu o vídeo, já sabe, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Vamos levar essa informação para o maior número de pessoas, tá? Uma informação gratuita, uma informação relevante, tá? Então, deixa seu curtir aí, que eu fico imensamente grato. Um grande abraço para todos vocês e eu vejo vocês na próxima semana.